O canal JMS está participando do prêmio Influenciadores Digitais de 2020. Aqui na categoria Tecnologia, você pode descer, rolar a tela um pouquinho pra baixo e clicar em Votar. Se você curte o canal JMS, deixa o seu voto e vamos ganhar esse prêmio. Olha, nos últimos meses, por causa do cenário internacional, tenho visto muitos amigos serem vítimas de cibercriminosos. E se nós voltarmos um pouquinho no tempo, meses, ou melhor, alguns anos, você vai ver que sempre tentam censurar a internet. Que é o único espaço ao qual nós conseguimos expressar com certo grau de liberdade nossas ideias, convicções, valores ou tensas. Daí a importância de se usar uma VPN. Tanto pra proteger os seus dados, quanto pra permitir que você acesse conteúdos sem censura. Pra você que não conhece ainda, uma VPN basicamente cria uma rede virtual privada dentro da própria internet. A VPN conecta você sozinho a uma rede privada de forma criptografada. Ao conectar em uma VPN, o seu IP é mascarado e vai apontar pra outra localidade, que pode ser outro país, ou mesmo outros servidores dentro do mesmo país. Com isso, a VPN consegue proteger a sua localização e também os seus dados, que vão ficar seguros criptografados. Você só precisa fazer o download do seu aplicativo preferido de VPN. Olha, com essa VPN, eu acesso mais de 5.200 servidores em 59 países. O melhor, com política de ausência de registro, eu posso me conectar em até 6 dispositivos simultaneamente. Incluindo, claro, o meu celular, notebook e computador pessoal. Olha, todos eles estão protegidos através da VPN. Você só precisa escolher aqui o seu plano e você também escolhe se quer testar por um mês ou economizar no plano anual. São dois anos e um mês por 89 dólares. Olha, não é um mês, tá? São dois anos e um mês. Em seguida, você seleciona o método de pagamento, que aliás são muitos, e aplica o cupom de desconto Jefferson Menezes. Olha, usando esse cupom é importante para você garantir os dois anos e um mês por 89 dólares. Não se preocupa que automaticamente esse valor vai ser convertido quando você selecionar o método de pagamento aqui no Brasil. Para fazer isso, para seguir esse passo a passo, você pode clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo. Esse link vai te levar até a página onde você vai aplicar o desconto. Olha, depois de baixar o aplicativo, você vai logar com o e-mail e a senha ao qual você fez o cadastro. Quando abre aqui a VPN, olha, do lado esquerdo você tem um menu de navegação. Você pode selecionar aqui e alternar os tipos de conexão. Ou você pode navegar aqui à direita pelo mapa e selecionar um país específico para ligar a sua VPN. Você também pode clicar no botão e fazer uma conexão rápida. E é claro que eu vou testar essa VPN aqui no vídeo, né? Para saber se ao conectar ela está saindo por um IP diferente do país selecionado. Olha, abrindo esse site aqui, meu IP, eu vejo primeiro o IP ao qual estou logado, que é aqui no Brasil. Agora eu vou conectar a VPN e abrir novamente esse site. Percebam que o meu IP e o país estão saindo por servidores diferentes. Essa conexão já está criptografada e segura. Você pode até achar caro pagar uma mensalidade por um serviço de qualidade como uma VPN. Mas lembre-se que você gasta muito mais com coisas que talvez não sejam tão importantes quanto os seus dados pessoais, contas, serviços e informações que você acessa. Olha, uma boa VPN é um serviço pago, mas não é caro. Isso porque ele mantém o seu trabalho seguro. Muita gente não liga, mas usar o seu computador pessoal, notebook ou celular em redes públicas, pode ser um perigo. E usando uma boa VPN, isso vai proteger os seus dados enquanto você estiver viajando, por exemplo, e conectar no aeroporto, em cafés, em redes públicas. Aliás, uma boa VPN também tem que ter um acesso rápido. Ela não pode ser uma conexão lenta ou mesmo ser complexa. Jefferson, para quem é indicado uma VPN? Olha, pessoalmente eu uso VPN já faz um certo tempo para manter as minhas redes sociais e conexões seguras. E eu uso tanto em meu celular quanto nos computadores. Claro que uma VPN não deixa sua rede 100% segura, né? Mas é uma etapa tão importante quanto você usar a autenticação em dois fatores que eu sempre falo aqui no canal. Olha, seguindo a autenticação em dois fatores e usando uma VPN, você vai estar, vamos dizer, 99% seguro. Aliás, outra dica é você usar um antivírus em seus dispositivos, tá? Um bom antivírus, seja no computador ou no celular. E não adianta você vir com aquela velha máxima de dizer que celular não pega vírus. Olha, eu não estou falando de vírus, eu estou falando de phishing e de malwares. Isso sim, você pode ser vítima. Tanto de tentativa de roubo, do seu WhatsApp, de redes sociais, de clonagem e tudo mais. Um bom antivírus, uma VPN e conexão e autenticação de dois fatores vão te proteger dos cibercriminosos. Claro, as melhores VPNs sempre têm um bom equilíbrio de recursos. Uma boa localização dos servidores, protocolos de segurança, além de, claro, o preço, né? Que também tem que ser atraente. É importante usar uma VPN, seja para um uso ocasional, algumas pessoas usam para borlar restrições de acesso a sites em outros países, para fazer downloads ou mesmo querem privacidade enquanto navegam na internet. Usar uma VPN significa usar uma rede virtual privada. É a mesma coisa que usar um túnel onde só você passa. Um túnel com segurança particular. As VPNs são usadas para proteger o tráfego privado na internet, contra espionagem, interferências e censura. E vale lembrar que a VPN que eu uso é compatível com a maioria dos sistemas operacionais, seja o Windows, Linux, Android ou mesmo o iOS. Tem tráfego ilimitado e ainda uma extensão para o Chrome para você manter a seção de navegação segura. Presta atenção nesses itens antes de contratar uma VPN. Só use uma rede que seja confiável e tenha todos esses itens pontuados nesse vídeo. Lembre-se que quando você conecta uma VPN, você está confiando seus dados a ela. Sua comunicação pode estar segura contra interceptações, mas outros sistemas na mesma VPN podem registrar os seus dados. Então não deixe de ler as políticas de registro da VPN que você usa. A minha não tem registro de dados. Isso é muito importante. Bom pessoal, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Se você ainda tiver dúvidas sobre como manter a sua conexão privada segura contra censura e interferências, deixa aqui embaixo nos comentários. O link para a VPN também está aqui na primeira linha na descrição desse vídeo. Não esquece do like se você curtiu e se inscreve no canal para acompanhar os próximos conteúdos. Você também pode me seguir aqui no Instagram, no canal JTMS e a gente se vê como sempre no próximo vídeo. Até logo então, um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.